Fala minhas pitulas, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje é um tutorial pedido por uma leitora Ela assistiu o vídeo do desafio maquiagem em 5 minutos Mas como eu não consegui cumprir Ela me pediu pra mim trazer uma make que fosse rapidinha Que salvasse vocês naqueles dias de pressa, de correria Enfim, aquela make que você sabe que vai sair bonita, apresentável E não vai gastar muito tempo E é isso que eu venho fazer aqui hoje Então se você tá chegando no canal e ainda não é inscrito Não esquece de se inscrever aqui embaixo Pra aumentar cada vez mais essa família De deixar aquele like maneiro pra me ajudar na divulgação Isso é muito importante, ajuda muito o canal a crescer Tá? Joia minhas pitulas E já vou falar o batom que eu tô usando É o DiCaprio da Tracta Ele tem efeito metal Se liga no tutorial que tá bem rapidinho No, 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 oh No, oh, oh, oh But you have to admit, I already do Let's just break it down, to you and me uptown Dancing all around, till the disco ball pops But I have to be me, and everyone can see Your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya Don't hate me cause I get attention Don't turn me into what I'm not I have to be me 24-7 And I ain't never gonna stop No, 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 no No, 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 no Oh, no, no, no No, oh, oh, oh And I ain't never gonna stop Come on Listen to me I've tried so many times to tell ya This is as good as I can be Why isn't it enough to be faithful And also be the hit of the party Let's just break it down, to you and me uptown Dancing all around, till the disco ball pops But I have to be me, and everyone can see Your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya Don't hate me cause I get attention Don't turn me into what I'm not I have to be me 24-7 And I ain't never gonna stop No, 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 no No, 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 no Never gonna stop No, 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 no Ay, 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 ay I ain't never gonna stop No, 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 no No, no, no I ain't never gonna stop I ain't never gonna stop No, 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 no Never gonna stop No, baby, yeah Yeah, yeah No, no, no Never gonna stop E aí, gostaram da ideia, da proposta? Eu acho que assim, ó Ficou uma make bem casada Porque os produtos que a gente usou no rosto É os mesmos que a gente usou no olho Então rolou aí uma total harmonia Ficou tudo bem... E bem usual mesmo pro dia a dia E ninguém vai falar que você tá perua Se você não gostar de delineado Deixa sem delineado Se você tiver com muita pressa Também deixa sem delineado Porque delineado com pressa, minha amiga É sinal de cagada, tá? Tô falando sério Abusa da máscara se você tiver com muita pressa Que vale muito mais do que você perder tempo Fazendo um delineado Com cílios bem marcados É muito mais importante do que um delineado Na minha opinião Se você gostou e não deu like ainda Já deixa aquele like pra me ajudar na divulgação Comenta aqui embaixo quais os próximos vídeos Que vocês querem ver aqui no canal Isso ajuda demais a ter ideia Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Tchau, tchau Tchau, tchau